Olá pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês um reactzinho, fazia muito tempo que eu não trazia e dessa vez é do que eu considero ser o melhor jogador de Warzone 2 do momento, mano. Esse moleque é o Lukinas, alguns de vocês já devem conhecer ele do Warzone 1, ele fez bastante história lá, ele ganhou alguns campeonatos importantes e, cara, o Lukinas é um dos melhores jogadores que a gente tinha já no Warzone 1 e agora, na minha opinião, ele é o melhor jogador de Warzone 2 em atividade. A gameplay do Warzone 2 é diferente da gameplay do Warzone 1, favorece algumas coisas que ele já tinha muito forte, como um posicionamento muito bom, uma mira muito boa, então a movimentação deixa de ser um fator muito primordial e você tem a estratégia, tem a mira como fator mais importante agora nesse Warzone 2 e o Lukinas tem de sobra um ex-jogador de competitivo de multiplayer, então, cara, ele tira de letra isso. Tô reagindo aqui, eu pedi pra ele me mandar a gameplay que ele mais curtia do canal dele, tirando aqui o Eduzão, o Garaway tinha feito o reactzinho dele, eu copiei a ideia dele, tamo junto, Eduzão, e eu pedi pro Lukinas me mandar uma gameplay, ele me mandou essa daqui, eu não vi a gameplay ainda, vamos conferir agora, já se inscreve no canal dele do YouTube, tá, rapaziada, ele faz live na Twitch também, eu faço live na Twitch também, então, mano, já segue os dois lá na Twitch. Lukinas tá no YouTube, já segue, já deixa aquele likezão bravo pra ele e vamos ver aqui a gameplay, é uma gameplay, é uma gameplay em Almazra, tá, mano, é uma gameplay em Almazra, ele curte mais jogar Almazra do que jogar Rebibs. Essa gameplay, eu não sei nem se tinha saído Rebibs ainda, eu acho que tinha, de um mês atrás, acho que já tinha saído Rebibs. Ou se não tinha, tava quase saindo, não sei se ele pegou a gameplay e demorou muito pra postar. Ah, aqui não tem muito o que falar, tá ligado, gameplay padrãozinho, tinha arma do chão, suavão. A RPK ainda tava muito meta nessa época, acho que não tinha virado a Season ainda. Repara como ele sempre tá bem posicionado, rapaziada, ele sempre tá... Ele tava numa posição antes que não tava legal, de acordo com o que tava batendo com o Vant. Ele se reposicionou pra pegar uma posição onde ele não toma costas, conforme ele for... For batendo nos caras, então ele conseguiu bater em dois caras e não precisou se preocupar com o cara que tava dentro do prédio. Ó, muito interessante o que ele fez agora, mano. Ele tirou o azul do cara, isso daí é uma jogada arriscada até. Ele tirou o azul do cara e ele jogou uma granada anti-bunker no cara. E tipo, ele simplesmente ignorou o cara depois disso, porque ele foi pegar o outro cara da esquerda que ele tava preocupado que o cara fosse rushar nele. Então, se o outro cara tivesse aberto... Hum... Aí ramelou-se. Ele vai passar selfie. Não, não vai, não. É, aí não tem como, cara. Na hora que abre a casa assim com três, maluco, esse jogo é impossível de guivar. Mouse você até consegue dar uma guivadinha, porque o mouse ele tem... Ó, o lag era duplo ainda. O mouse você até consegue dar uma guivadinha, porque você consegue flicar muito rápido. Mas no controle é impossível, mano. É totalmente impossível de... De você guivar uma fight dessa. Pegou as duas que eu do lag. Eu acho, mano... Luquina, se cair uma crítica a você. Olha a cor do jogo dele, mano. Olha essa satura, como que ele enxerga uma coisa, véi. Meu Deus do céu, bicho. Tudo bem que o COD não tem cor nenhuma, mas... Pô... Tudo laranja. Não é um só, não. É muito bom quando pega os mentirosos assim no flag. É, dudes. Pô, mas aí o maluco moscou muito, velho. Aí o cara moscou muito, pô. O Luquina simplesmente fez o que ele quis ali. Olha essa RPK como era ridícula, cara. Na moral. Ó. Bela fight, mano. Bela fight. Esse jumpshot fez toda a diferença. Se ele não tivesse feito essa movimentação... Tem horas que as fights parecem mais fáceis do que elas realmente são. Tipo, parece que os caras são realmente bots, tá ligado? Algumas situações. Mas, na verdade, é muito mais... Muita gente acaba falando... Não, no meu lobby os caras não fazem isso. No meu lobby não sei o quê. Rapaziada, isso daí vai muito além de uma simples troca de fight. Isso daí vai além do posicionamento que o Luquinas pega. Se posicionando a cada fight, tá ligado? Então, ele pega um posicionamento de vantagem pra todas as gunfights. E isso faz com que pareça que os inimigos são mais fracos. Só que, na verdade, às vezes ele simplesmente se posiciona tão bem que o cara não tinha como revidar. Aquela situação que ele deu o jumpshot pro lado ali foi uma situação onde o cara mataria ele, tá ligado? Cara, olha a mira dele, mano. Grudante, grudante, grudante. Muitas vezes eu vejo muita galera falando... Isso que eu acabei de comentar. Que, tipo, parece muito fácil, mas quando vai fazer é difícil. Realmente, vendo um cara que manja pra caramba, que nem o Luquinas, fazendo isso... Parece realmente fácil, tá ligado? Mas não é. Confiem, não é. O Luquinas sabe muito o que ele tá fazendo. E os dois caras que tão jogando com ele são também dois dos melhores controloens que a gente tem no cenário. Absurdamente. E, ó, o Howard tá morto. O Howard também vai morrer. Que no início do vídeo tinha um clipezinho da final da partida. E eu vi que o Luquinas ia fazer o clutch. Olha isso. Cara, o posicionamento do Luquinas é um bagulho absurdo. O tanto de cara que ele puniu, sem o cara nem ver onde ele tava, é bizarro. Ele pega dois caras, ele já troca de posicionamento. Ele não fica campeando lá em cima. Ele pega dois caras, ele troca de posicionamento. Ó, ele já achou outro cara lá, já. Muito importante, mano. Muito importante isso aqui que ele fez, tá ligado? Ah, opa. Foi aqui? Não. Aqui o Howard não tinha morrido. Aqui, ó. Tipo, muito importante essa movimentação dele, mano. Se liga. Ele veio no shill. E aqui? Aqui, a maioria esmagadora das pessoas faria uma cagada absurda que provavelmente causaria sua morte. Aqui a diferença de um cara que tem, tipo, uma gameplay muito avançada da maioria do pessoal. Ele simplesmente, ó. Ele veio no shill. Até agora ele veio no shill. Ele podia abrir essa porta no shill. Só que ele morreria. O cara varia de ele, ele morreria com certeza. Olha o que ele faz. Ó. Olha isso. Ele erra a primeira vez até, porque não é uma coisa muito simples de fazer. Ó, ele veio no shill. A maioria das pessoas aqui continuaria no shill e abriria sua porta no shill. O que ele fez? Ó, ele tentou bater na porta já e errou. Agora ele bateu. E, ó. O cara tava aqui. Ele deu sorte também que o cara tava pleitando. Eu acho que o cara tá pleitando aqui. Mas, ó. Ele já givea muito rápido, tá ligado? Muito rápido. Aqui ele já tá cover. Ele... É muito difícil dele morrer aqui. Tá ligado? Então, tipo, ele já... Ele abre aqui e já vai abrindo o cara. Repara... Repara na gameplay, mano. Isso aqui é uma coisa muito importante. Porque eu vejo muita gente simplesmente abrindo a porta. Simplesmente abrindo a porta devagar. Abrindo a porta rápido. Entrando com tudo. Ele imaginou que o cara tava aqui. E o que ele fez? Ele deu uma barrigadinha na porta pra ela abrir com tudo. Pra ele pegar a informação. E já pegou o cover muito rápido, tá ligado? Depois ele já abriu no pré-fire. E é isso, tá ligado? Eu não tinha o que o cara fazer. O cara não era ruim. O cara sabia jogar bem. Tanto que mesmo com tudo isso, o cara ainda conseguiu tirar quase três placas do Doquinas. Novamente, matam caras com posicionamento, mano. É que não mostra o que ele fez ali. Mas provavelmente ele pegou um parkour. Que surpreendeu os caras. Porque os caras estavam no high ground do jogo. Eles estavam na zona mais alta do jogo. Aí deu ruim, tá ligado? Ele tá sem vida também. Você é o melhor, cara. É só esse aí, pra você não sabe. Caralho. É o Caralho, o Caralho. Caralho, o Caralho. Ali ele dependeu totalmente da mira, mano. Ali ele amassou na mira, tá ligado? Aqui, ó. Aqui ele amassou na mira, mano. Aqui ele amassou na mira. Ele entrou aqui e ele não tinha informação de nada. Tava tudo esmolcado. Por conta do precision e por conta das anti-bunker que ele tinha jogado. Ele finalizou o cara. E o outro maluco já tinha passado selfie. Ele tinha deitado os três, né? Se não me falhar a memória. Então, ele fechou a porta. Por que ele fecha a porta? Isso é um trabalho muito incrível que a galera que manja mais faz com porta. Eu, às vezes, esqueço de fazer isso. Porque ainda não é automático pra mim. Mas, cara, tem uma rapaziada que faz isso como se fosse, pô, beber água, tá ligado? Os caras manjam muito de fechar e abrir porta. O que o inimigo pensa quando você fecha uma porta dessa? O inimigo pensa. Ele tá ferrado. Ele tá sem vida. O cara, ele vai tentar pleitar. Ele fechou a porta. Ele não vai roxar em mim. Ele fechou a porta porque ele queria espaço. Ele queria pleitar. Então, eu vou ficar tranquilão na minha aqui. E abaixa a concentração do inimigo. Porque ele vai esperar que o cara vai pleitar e tal. Ele pode até continuar mirando na porta. Mas o que o Lukinas faz? Ele fecha a porta e já abre muito rápido. Tá ligado? Ele fecha a porta e abre muito rápido. E ainda abre dando, tipo, um mini dropshotzinho, ó. Se liga. Ele tá agachado e ele vai levantar. Provavelmente pra evitar tomar headshot. Ó, aqui ele já começa a errar os tiros. Porque o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. Aqui ele já começa a errar os tiros. Mas na hora que ele dá o jumpshot, salva ele de duas formas. Primeiro que corrige a mira dele que tava errada. Que tava atrás do parapento aqui. Da barreirinha. E segundo que olha a vida que o cara tira dele em um tiro. Se o cara tivesse continuado atirando nele sem dar o jumpshot, o Lukinas teria morrido. Então, cara. Essa é uma movimentação muito difícil de fazer, véi. Muito difícil de fazer. Fazer isso tudo que ele fez aqui super rápido. Não é simples, tá, rapaziada? Não é simples. Ele deu sorte que o cara tava sem vida também. Sorte não, né? Porque foi mérito dele. Ele já tinha tirado a vida do cara antes. Mas ele jogou muito aqui. Muito mesmo. Porque é uma movimentação muito difícil. Você entrar num banheiro tomando muito tiro. Não esperar a sua vida rilar. Fechar a porta. Bater na porta pra ela abrir. Já dando uma agachada, levantando. E já dando um jumpshot. Cara, é muita coisa pra fazer. Um pouquíssimo tempo pra pensar. E reagir, tá ligado? Então o Lukinas deu aquele amasso. O famoso careca, famoso amasso. Meu senhor. Olha o sniperzinho onde tá. Ele ficou bravo com o hard. Eu vou botar lá. Oh my... Mano. Nessa época aí a Fennec ainda tava muito roubada, véi. Olha o headshot da Fennec. O maluco chegou slideando que nem biruta. Eles começaram a atirar basicamente no mesmo momento. O Lukinas toma o primeiro hit e dá o outro hit nele. Aí prevalece a mira, tá ligado? O Lukinas vai sambar e fazer tudo que precisa fazer. Olha a vida do Lukinas. Ele pulou, deu o jumpshot. E isso salvou ele de novo, tá ligado? O jumpshot faz muita diferença nesse jogo. Isso salvou ele de novo. Porque o cara, ele slideou e ficou parado. Tá ligado? O cara slideou e ficou parado. E o Lukinas, ele pulou. Isso fez toda a diferença. Porque o cara recebeu todo o tiro na cabeça. Aqui, ó. Recebeu tudo a HS. Enquanto o Lukinas diminuiu o dano que ele sofria quando ele deu o jumpshot. Porque provavelmente o cara parou de acertar ou a cabeça ou o peito dele acertou. A cintura e as pernas e o dano é menor. Não muito menor, mas é menor no jogo. Ainda tem um multiplicador bem alto na cabeça e no peito. Então, isso fez uma diferença bizarra. Meteu os 42 kills, mano. Mano, os caras mataram 84 bonecos. Era trio ou era quad isso aqui? Era trio. Não, era quad, era quad. Trio não dá, né? Era quad. 4, 8, 12. Não, ia dar 100. Era quad. Eles estavam jogando trio versus squad, então. E, cara, é um amasso absurdo. 84 kills é muita kill, mas 42 é bizarro. O Lukinas, como eu disse, na minha opinião, é o melhor jogador de orçamento que a gente tem no momento. Ele amassou nos dois dias de campeonato. Foi muito constante. Tanto que o primeiro dia de campeonato, o Moninho, ele estava com o MVP. E o Lukinas foi lá e no segundo dia roubou o MVP dele. Então, cara, ele precisava de muita kill no segundo dia. Eu acho que no primeiro dia ele ficou em segundo, no dia MVP. No outro dia ele amassou simplesmente e deletou todo mundo. Fechou? Então é isso, rapazadinha. Não esquece de se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal do Lukinas. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis. Não esquece de se inscrever no canal.